O Santa Cruz era bom e parece que agora ficou melhor ainda, porque vai poder voltar os três jogadores que estavam de fora na partida contra o Guarani de Juazeiro e o Santa Cruz para ir para a próxima fase depende apenas de um ponto. É um grande momento. Bom, acho que esse momento a gente... tivemos algumas dificuldades na competição, mas hoje a gente vive um momento muito bom, já visto que o nosso grupo é um grupo que soube corresponder à altura até o momento. Então quando a gente se trabalha ali na ponta da tabela, nos dá uma condição melhor para prosseguir dentro da competição. A confiança aumenta, a autoestima dos jogadores também aumenta muito e a confiança do próprio torcedor. A gente vencendo traz com que o torcedor volte a confiar cada vez mais no nosso grupo. O problema de toda essa história do Santa Cruz nessa competição são os campos. Se não jogar numa ruda e mais uma vez o campo do Almendão pela frente, chega a assustar, né Wesley? Não, acho que não tem outra situação. Se tivesse outro tipo de gramado, a diretoria teria uma posição em mudar. Mas como nós temos esse gramado para jogar, nós temos que encarar dessa maneira, porque se é ruim para nós, é ruim para outro time também. É assim que nós estamos encarando. Nosso time, apesar de ser um time técnico e gosta de jogar numa ruda, é um campo muito bom, às vezes tem uma dificuldade. Mas nós temos que encarar esse campo como a gente vem encarando. Só que vai ter determinados momentos que não vai dar para a gente tocar a bola, fazer jogadas de efeito. Vai ter que ser na raça e na vontade. Como foi falado, o Santa Cruz joga por um empate para conseguir a classificação, mas o Santa Cruz não vai jogar com o regulamento de baixo de braço nessas duas últimas partidas. Por que é importante conseguir chegar na primeira colocação para a outra fase? O objetivo nosso é classificar, se possível, na primeira colocação, porque nos dá uma condição de vantagem para o próximo mata-mata. Então a gente espera poder fazer isso, terminar na ponta da tabela, mas o regulamento está feito. A gente também tem que trabalhar com a razão, porque nós temos um projeto, um objetivo para seguir dentro da competição. Buscando a classificação em primeiro, aí sim, aí sim a gente vai poder trabalhar uma situação ou outra devido ao regulamento. Para esse jogo, o Santa Cruz já deve mostrar esse futebol que o Zé Theodoro já cobrou, de muita determinação, de muita pegada do início ao fim do jogo, Wesley? Eu acredito que sim, porque nós estamos numa crescente. O importante é quando a equipe cresce dentro da competição. Quando ela cresce dentro da competição, a cada jogo ela vai estar melhorando. Então o pensamento de todo o grupo, de todos os jogadores é melhorar, para que aquela cobrança do nosso treinador possa ter surtido efeito. E o Guarani já esteve aqui no Arruda, deu muito trabalho, né? O pessoal já vai ciente pelo adversário. Agora é a hora de a gente dar o trabalho para eles. Eles vieram aqui, roubou um ponto nosso. Nós também podemos ir lá e roubar três pontos deles. Então o trabalho, o pensamento é esse. Carando com respeito, mas dentro ou fora de casa, nós temos que procurar pontuar sempre, se possível, com três pontos. E a equipe conseguiu o resultado no Arruda, no jogo anterior contra o Porto. Já deu para notar também que tem jogadores no banco que podem resolver, caso os titulares, como aconteceu com você, fiquem suspensos ou lesionas, né? Grupo, grupo, futebol é desse jeito. Eu acho que um time não vence só com 11 jogadores. Nós temos que saber que há outros jogadores ali esperando as suas oportunidades. E os que entraram, aproveitaram, trabalharam para que a oportunidade pudesse vir. É bom que surge mais competição dentro do grupo, todo mundo busca o seu espaço. Buscando o seu espaço, acredito que o torcedor tende a ganhar com isso, porque quando há competitividade entre os jogadores, acredito que as vitórias virão. Lá no Almeidão, o Santa já enfrentou o Santa Cruz, Portugal e o Alecrim. E essas equipes esperaram o Santa. Será que vai ser assim também com o Guarani? Acho que todo time que vem jogar conosco, ele sempre vem com o intuito de sempre empatar, que eu acho errado. Acho que você tem que jogar de igual para igual. Isso é o erro do time que vem jogar contra nós. Mas eu acho que se vier de peito aberto, o nosso time tem muitas condições de também buscar o ataque. Mas é como eu falei, o time vai vir precavido, não vai abrir a qualquer minuto. Nós temos que jogar com inteligência e esperar um minuto ali para fazer o gol. Depois que fazer um gol, acho que a tranquilidade durante a partida pode melhorar. E sobre o campo de jogo, é ruim e o Santa já jogou lá duas vezes. Será que o Santa já aprendeu a jogar no Almeidão, imagina? Eu acredito que sim, cara. Nós tivemos lá, nós tivemos uma vitória, um empate. Isso nos deu uma condição boa. Se a gente mantiver essa irregularidade de pontos, acredito que vai ser um jogo muito aberto, um jogo onde as duas equipes vão buscar o gol. E o Santa Cruz tem um poder ofensivo bom, fora de casa, está jogando muito bem. Então a gente espera poder jogar novamente bem fora de casa. Wesley, sobre adversários futuros, você pode adiantar alguma coisa de 13 ou Coruripe? Nós temos que pensar nessa fase. Temos que pensar primeiramente em buscar a nossa classificação, como eu falo, em primeiro lugar, para dar vantagem para outra fase. Acho que é uma fase por vez. Temos que pensar no adversário que está por vir, saber como que o adversário vai jogar. Para aí sim, quando encerrar a fase, a gente buscar pensar em outras equipes. Agora uma curiosidade, a abraçadaria do capitão está sem dono, por assim dizer. Você se candidata ao posto? Não, o capitão é o Giovano. A gente tem que respeitar a posição do Zé, a posição do Giovano, que é um líder aqui dentro. E a gente respeita muito. É lógico que a abraçadeira foi passada com muito mérito, porque vem trabalhando, o Giovano vem trabalhando, e é muito merecido isso aí, essa fase de capitão para ele.